Olá amiguinhos, estou na estação Luz, no metrô, essa é a estação mais moderna de São Paulo. Todos esses metrôs são conduzidos por computadores, não tem maquinista, nem quem fala, ali é a escada rolante, essa estação vai da Luz até São Paulo Morumbi, tem acesso a Pielos que é, você pode procurar Jau, ou de Pielos você vai até Osasco, ela passa alguns metros debaixo do chão, mais de 20 metros debaixo do chão. Ela faz ligação com o Itaquera, com a rodoviária, essa aqui é a estação Luz, muito moderna, acessibilidade boa, aqui os funcionários tratam os cadeirantes bem, esse é mais um vídeo pessoal, um abraço.